Olá pessoal, estou aqui mais uma vez para apresentar os produtos que acabaram de chegar Andei fazendo várias experiências com vários produtos E eu estou atrás dos produtos diamantados E trouxe uns drezadores Paralelo e agora eu trouxe um Que eu particularmente aprovei, gostei pra caramba mesmo É isso aqui, esse é o meu Esse é o meu, vou dar um ver se eu consigo focar bem aqui Olha aí Ele tem um rubi na ponta E o corpo roscado, tá? É um drezador que respondeu bem as minhas expectativas Sem contar que não é importado Ele é feito aqui no nosso Brasil, marca Ele é real Tá bom? Esse drezador é corpo roscado Um solitário na ponta, tá? Um rubi Ele é só de um rubi Isso faz com o que? Com que o drezamento dele, a potência de desbaste dele seja rápida Seja maior do que os outros Porque os outros, ele tem um aglomerado e os diamantes Então ele tem o contato dos diamantes, porém do aglomerado E esse não Esse é o contato direto do rubi Da ponta do rubi Eu testei esse quase agora Que esse ficou pra mim Eu consegui deixar o rebolo dormindo Em dois minutos e pouco, tá? Dois minutos e pouco Ele dormindo Após esse serviço, lógico Tem que passar a lima diamante pra tirar o risco Que fica Mas ele já ficou pronto pra Pra retífica da lima diamante Em dois minutos e pouco Menos de três minutos Então eu achei isso muito bom Porque os outros demoram quase vinte, trinta minutos aí De paciência E esse aqui tem um ataque muito grande Eu aprovei, gostei muito, tá? E agora o desafio que eu tô tendo É trazer uma lima de qualidade pra nós, né? E eu consegui um fornecedor aí De uma lima que vem dos Estados Unidos, tá? Ela é banhada em titânio De acordo com o fornecedor É seis vezes mais resistente do que as prateadas, tá? Então a próxima vai demorar a chegar um pouquinho, tá? Mas assim que chegar eu vou estar postando Tá bom? Então esse é o drezador Que eu queria apresentar pra vocês Já está no meu site O único estoque que eu tenho são essas peças aqui Eu acho que nem essas todas já estão vendidas Ficou mais quatro peças aqui, tá? A outra novidade chegou Que não é tão uma novidade assim Mas é uma coisa interessante Que todo mundo liga pra mim aqui Me perguntando como que eu faço Pra fechar o alicate Pede muito pra mim Eu tava mostrando como a fio o alicate de unha Tá? Eu ainda não tive tempo de fazer Um vídeo sobre esse assunto Mas logo estarei fazendo Bom, eu quero falar É da mini roda expansiva Muitas pessoas usam tubo de PVC Enrolam a lixa em um eixo de ferro Com elástico Uma coisa bem primária Mas eu queria apresentar pra vocês A mini roda expansiva Um corpo metálico Envolvido O miolo com polipropileno Tá? Polipropileno Envolvido com borracha sólida Tá? O que acontece? Ele tem um diâmetro de 30 milímetros Quando você Você vai fixar ele da sua máquina Aqui E vai calçar A lixa Você vai colocar A lixa nele aqui Tá? Vai forçar E ele vai ficar dessa maneira Na sua máquina Assim Ele vai girar E vai fazer o papel da roda expansiva Ele vai inchar esse corpo Dando a fixação A roda expansiva Qual a utilidade dele? Dependendo do grão da lixa Que você usa aqui Que varia de 20 até 120 Que é essa que eu tenho Você pode usar ele até Pra desbaste grosseiro Tirar soldo E outras finalidades Um aparelho que quebra O maior galho mesmo Mas eu uso ele muito Pra fazer o fechamento do fio E o acabamento daqui Tá? Você percebe que ele Tem o O raio do O alicate de unha Então Você vai fazer esse movimento aqui E você vai dar esse acabamento aqui E dar o fio Do alicate Tá? Então Essa é uma função Dessa mini roda expansiva Que é Que é espetacular É uma coisa que adianta Pra caramba o serviço Porque a parte interna Do alicate aqui É muito fácil fazer Você faz com a lima Faz com o rebolo Não é uma afiação paralela Tá? Você vai ter que bailar o alicate Um pouquinho pra lá e pra cá E se ele ficar um pouquinho aberto Você tira esse defeito Simplesmente aqui Beleza? Então Isso aqui também Cara Isso aqui É muito bom Muito bom Mesmo Tá? E vai estar também Lá no meu site Tranquilo? Assim que chegar A lima diamantada Eu vou estar Mostrando pra vocês As rodas expansivas Que tem lá No site É Tem umas rodas expansivas Lá E chegou a lixa Essa é da minha Eu gosto muito Da roda expansiva Eu tenho Eu tenho uma de Meia polegada Por 50 Por 140 Né? E tenho uma de 140 Por 50 Que eu uso Tanto pra afiar Tesouras Facas E uso pra desbaste Grosseiro Essa lixa Aqui De desbaste Grosso Grão Se não me engano 60 Que eu pedi Grão 60 Um alto Poder De desbaste Tá? Eu Eu não uso Mais rebolo Pra desbaste Eu prefiro usar Agora a roda expansiva Porque é muito mais rápido Muito mais agressivo E dá um acabamento Muito melhor Tá bom? Esses produtos Estão lá no meu site Tá? Quem quiser Só entrar em contato A gente dá a maior explicação Valeu